A loja Universo Ciclista é uma loja especializada em componentes importados e já faz o envio imediato para todo o Brasil. Faróis, óculos, mochila de hidratação e muitos outros equipamentos estão disponíveis por compra direta pelo nosso link, que está aqui na descrição, para que tu garanta um preço ainda menor do que a loja normalmente cobra. Então não perde essa oportunidade, vem aqui, conhece melhor o trabalho dos caras, que eu tenho certeza que tu vai gostar dos produtos. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e cá estamos nós no episódio de número 103 do Bike dos Inscritos. Já vamos logo para o que interessa, que é a primeira bicicleta de hoje, obviamente, né? Que é a bike do Tiago Figueiredo. Ele tem uma Caloi Elite Carbon Racing de 2020, que como eu já disse várias vezes e eu não canso de repetir, foi o ano, assim, para mim, que foi o melhor da Caloi. 2019 e 2020, né? Foi o ano de bicicletas mais bonitas, inclusive essa Caloi Elite Carbon Racing, juntamente com a Tim, que é aquela toda azul, para mim, são as mais bonitas da linha. Ela tem o quadro Tapered de fibra de carbono tamanho 19, não é boost, mas já é eixo passante, o que já é muito interessante, né? Eixo 12x142, Canote FSA SLK original de fibra de carbono, Selim Fabric Scoop, Mesa FSA SLK de alumínio, Guidão FSA de 720mm de carbono original da bicicleta, Suspensão Fox Float 32 Performance, com 100ml de curso e eixo 15x100, que a gente vê numa bicicleta de dois anos atrás e já não era boost nem na suspensão, nem no quadro. Hoje a gente tem, por exemplo, o quadro KSW XLT, que é um quadro mais de entrada, não é um quadro basicão com o Absolute Nero, um Eleven Atom e assim por diante, mas é um quadro básico, um quadro de entrada, cabe ali um Deore 210, um Alívio 18 velocidades e assim por diante. E esse quadro já é boost 12x148. Então a gente percebe o quanto o ciclismo avançou, o quanto ele evoluiu durante esses dois anos que a gente teve de pandemia, o que é muito bom, né? Toda evolução positiva é muito bem-vinda. Pé de vela, Isran, que na verdade não é Isran, é Truvative, 34 dentes na coroa, que a Truvative pertence ao grupo Isran, junto com a Zip, a RockShox, a Kodi e algumas outras marcas. Ela tá com um K7 corrente Isran GX 1050, claro, por conta do ano da bicicleta, então é um K7 no padrão original. O cube de anterior traseiro são Isran 900, que aí não são boost, né? O freio é um Isran Level TL, nessa época os Level ainda davam um pouco de dor de cabeça, alguns já não davam mais, alguns ainda davam. Pelo que eu sei, mas eu não tenho certeza absoluta, o Ultimate e o TLM já estavam isentos de problema, né? A Isran, assim como a Shimano, ela lança novidades, ela faz atualizações primeiro no mais top e vai baixando, né? Então o Level é o Ultimate, TLM, TL, T e Level. Então como começou no Ultimate e no TL, TLM, perdão, provavelmente o TL aqui, ele ainda tava passando por algumas verificações quanto àquela questão do freio ficar baixo, perder potência, essas coisas do tipo. Mas ainda assim, é um freio muito bom. Pedal Shimano M520, que é o mais utilizado do Brasil. Aros Stands Notubes, né? Que é o ZTR Crest de 32 furos. Hoje a gente tem essa roda com 28, se não me falha a memória. que é uma das melhores rodas que temos no mundo, que não é um absurdo de caro, né? Você fala, ah, Junior, melhor que a Silvertron, da Scott, melhor do que a Roval? Talvez não, né? Acredito que não, realmente. Mas pra o custo dela, é uma roda muito top. Assim como, por exemplo, a Fulcrum Redzone 700, que eu uso aqui na 929, que agora tá na Trifox, né? Também é uma roda que, pelo custo dela, ela é muito boa. É uma roda, no meu caso aqui, né? 1,8 kg, GXG, Boost, 28 furos com raios Stradipool, etc, etc, etc. Realmente muito interessante. Upgrades que ele fez? Pneu dianteiro e traseiro Maxxis Recon Race 2.25 com tubeless, perfeito. Raios Sapping Delight, que é um dos melhores raios que temos no mundo. Pra quem não sabe, Sapping, né? A gente vê, por exemplo, na Sense, as mais básicas já vem com raios Sapping. A gente pensa, ah, Sapping começa a cair no comum, né? Como, por exemplo, o próprio Boost, o próprio cabeamento interno. Cabeamento interno já é comum, mas o próprio pneu tubeless, né? Não é algo que, por ter se tornado mais popular, que é básico, né? Claro que a Sapping tem raios mais básicos, mas é uma marca de raio muito top. Então, esse raio Sapping Delight é um dos melhores que eles têm. Os nipples também são Sapping e ele fez um upgrade aqui que, cara, pra mim é sensacional. Ele trocou o câmbio trocador por GX Axis eletrônico. O peso da bicicleta, do jeito que tá na foto, é de 10.6 kg. O que tá muito bom pra uma bicicleta, principalmente uma bike de 2020, né? A gente sabe que, pô, a Fox é uma suspensão leve? É uma suspensão leve, mas não é um absurdo. Não é uma suspensão na casa de 1.4. Se eu não me engano, ela tem 1.8, essa versão aqui da Fox. Ela tem ali alguns componentes interessantes, mas o guidão, por exemplo... Aliás, a mesinha é de alumínio, né? O canote é de fibra de carbono, tudo bem. O guidão também é de fibra de carbono, mas ainda dá pra melhorar algumas coisas. A minha dica pra ti, Thiago, é o seguinte. A gente sabe que K7 corrente gasta. Então, a minha dica é, depois que gastar, o GX Axis conta 10.52. Tu já tá com coroa 34. A minha dica pra ti é, futuramente, colocar o K7 GX Lunar pra ter 10.52. E esses dois dentes que tu vai ganhar mais no K7, se tu achar que fica muito reduzido, né? Tu coloca uma coroa 36 mais top, mais leve do que a que tu tem. Que aí vai reduzir peso, vai aumentar a velocidade final e vai manter a tua capacidade de escalada. O resto, ah, guidão, tu fala tanto, né, Junior, 740 e tal. Realmente, eu trocaria por um guidão de fibra de carbono de pelo menos 760 milímetros. Mas isso é pra mim. Se pra ti o 720 atende bem, de acordo com o teu fit, etc. Embora tu seja uma pessoa alta, né, deve ter pelo menos 1,80 por causa do tamanho do quadro. Eu não trocaria. Até porque trocar um guidão FSA de fibra de carbono de 720 por um guidão básico de fibra de carbono de 760, eu ficaria no FSA. Mas, por exemplo, o Trifox, né, que é a nossa parceira aqui, tem lá no site deles, que tá aqui na descrição, pra te comprar com 8% de desconto, guidão de fibra de carbono deles com 740 milímetros de largura, um peso extremamente baixo e um material extremamente confiável, né? Fibra Torai, uma construção muito top, realmente é um componente de ótimo custo-benefício. E pra ti que não quer um guidão, quer qualquer outro componente, aqui na descrição, como eu disse, tá o link deles e o cupom de desconto. Já aproveita para te inscrever, deixa o teu like, comenta o que tu acha dessa calóica. Galera, pra mim, eu gosto muito de bike branca, né, carro branco e bicicleta branca, eu gosto demais. Acho muito bacana. Parabéns, né, ao Thiago Figueiredo pela bicicleta, sensacional, bike top de verdade. Tem bike top ainda por uns 2, 3 anos, por isso que vale a pena investir mais um pouquinho. O nosso próximo aqui é o Pedro Miguel. Ele tem uma Oji Hacker Sport, que como vocês podem ver pela foto, é feita bastante o upgrade. Mas vamos lá, vamos tentar entender. Pé de vela Absolute Prime com coroa 34 dentes. Ok pra bicicleta, pro quadro, né, que é um quadro de entrada. Câmbio traseiro SRAM X01 de 11 velocidades. Trocador X01 de 11 velocidades, obviamente. Câmbio traseiro SRAM X01V 1046 correntes RAM. Galera, o Pedro aqui, eu não faço ideia de onde veio esse upgrade, né, mas ele fez uma coisa nessa bike que muita gente, pra não dizer... Na verdade, a maioria, tem certeza que é a maioria, que coloca Deore M6100, não faz. Quer colocar o grupo com o C7 de acordo com ele. Então assim, X01 pra uma Hacker Sport, cara, eu nem sei comparar com um carro o que que seria isso, né. Deixa aqui nos comentários, faz uma analogia com o carro, o que que é colocar um grupo X01 numa Hacker Sport. Tudo bem que é o de 11 velocidades, mas dependendo da época que foi feita esse upgrade, o 12V talvez nem existisse. Mas eu acho que já existia sim. Mas ainda assim, X01 de 11V é muito top, galera. Um Deore M5100, que é bem abaixo do X01, já estaria aqui no limite, assim, né. Um NX11V já estaria no limite do quadro. A suspensão Absolute Prime EX com retorno da Santur XR32, nem sabia que era compatível, olha isso, né. Ô Pedro, coloca aqui nos comentários se tu só instalou, se tem que fazer alguma adaptação. Porque eu acho que tá mais fácil encontrar o cartucho da Santur do que da própria Bolani e da Absolute. E também, pra quem tem a Santur XR32 e precisa de uma manutenção e não tá encontrando o cartucho da Santur, é bom saber que o da Bolani e o da Absolute servem nessa suspensão também. Isso é muito bacana, porque a Santur é uma suspensão muito top, né, muita gente usa, e eventualmente vai precisar trocar o cartucho. E aí, como eu disse, se não encontra de uma marca, é bom saber que tem outra que dá certo. Roda Alex Rins com um aro duplo, né, 32 raios. Cubo Couser, ele disse que a foto tá meio antiga, mas hoje ela tá com freio MT200. Tudo bem que na foto não dá pra ver qual é o freio. Pneu Maxis, Icon e Aspen e o cockpit todo da Oji. Galera, que upgrade mais louco, né. A gente sai de um pé de vela Absolute e uma suspensão Absolute pra uma transmissão X01-11V. Porque, normalmente, assim, eu não vou chover no molhado falando, ah, tá exagerado, eu já falei inclusive que tá exagerado, né, mas vamos tentar entender o uso do Pedro Miguel. Porque ele investiu, eu não sei como ele comprou, como eu disse, se um amigo deu, se ele ganhou num sorteio, eu não sei, tá. O que importa é, o Pedro Miguel colocou um grupo X01, que é o segundo mais top da Isran, e Isran é caro, numa Hacker Sport. Ele não trocou o cockpit, ele manteve os 700 ou 680 mil metros no guidão e a mesa de 90, manteve o canote, aparentemente, e o selinho ele trocou, mas não disse por qual que é. Dá pra ver que o selinho não é original da bike. Ele colocou pneus mais interessantes, né, provavelmente tá com tubos, se não tá, creio que dê pra fazer, pelo ar da bicicleta, e economizou na suspensão e no pé de vela. Na verdade, não é que economizou, ele colocou de acordo com a bike. Mas enfim, economizou. Ele focou em transmissão. O que que isso me parece, tá? A gente tem 34 dentes na coroa e 46 dentes no K7, no maior cog. Pra mim, o Pedro Miguel é um cara que gosta de girar. Ele pegou, focou o máximo que ele pôde na capacidade de rolagem da bicicleta, colocando o pneu muito bom, e também na resistência e na, vamos botar assim, na eficiência da transmissão da bicicleta, pra que rode muita quilometragem, em alta velocidade, etc. Sem necessariamente precisar de um eixo boost, de uma geometria race, de um guidão largo e assim por diante. Então, se for esse mesmo o uso do Pedro Miguel aqui, tá show de bola. Ainda não indico fazer, porque pra um uso de estradão, que seria esse caso aqui, né, puro estradão, um Deore M5100, o próprio Deore 10 velocidades, com 11,46, já vai dar conta demais do recado. Não precisa ser um X01. Mas, se o caso é esse, o X01 não é dinheiro jogado fora, é apenas um super dimensionamento, digamos assim. Nosso próximo aqui, ah, e claro, não indico que faça mais uma vez. É o Leandro Moraes, ele tem uma Sense, cujo o modelo ele não se especifica aqui, mas pela foto parece ser uma Sense One, já forrada de upgrade, alumínio M-061, geometria Sport, que pelo que eu me lembro, não é. Suspensão Render, é a One, de 100mm em magnésio, isso é muito estranho, guidão Sense de 700mm, mesa Sense de 90, manopla Absolute de gel, por enquanto tudo de acordo, trocador Absolute 12 velocidades, freio em T200, câmbio Absolute 12V, pé de vela Absolute, pedal velgo, corrente Sun Race, cassete Sun Race 1150, Selim Render Roda Sense, pneu Cougar Sidewall 2.10, e discos de 160mm. Eu confesso que eu esperava o pior desses upgrades aqui, eu não consegui pela foto ver qual era o câmbio e tal, viu que o cassete, obviamente, não seria um Deore, nem um SRAM pelo formato dele, pelo formato e pela coloração. A gente vê que mesmo, por exemplo, o SLX, que tem o último COG em cor preta, ele é diferente desse aqui da foto. Tudo bem que eu poderia estar enganado, mas a impressão que me passou é verdadeira. Não é cassete Shimano nem SRAM. Mas é um Sun Race, o que é top, pra quem não conseguir encontrar, ou não ter condições, etc, de comprar um cassette da Shimano ou da SRAM, não importa o número de velocidades, um Sun Race tem que ser a tua primeira opção, e talvez até a última, né? Eu sei que muitos têm elogiado os ETT, ó, Sunshine, etc, mas Sun Race tá tranquilamente um passo à frente dessas marcas. Primeiro, porque trabalha há muitos anos no mercado, segundo, porque ela pega os componentes da Shimano e 10 RAM e realmente copia. Ela não cria o componente, ela copia. Então, ela usa o máximo do material que ela puder da mesma forma, ela utiliza o mesmo range, cara, ela tenta fazer o máximo que ela pode pra ser igual. Então, assim, isso é ruim, né? Porque é uma cópia, mas é bom porque tu sabe que funciona. E o material é bom, é duradouro. Então, pelo custo-benefício, vale a pena. O problema é que Sun Race, ultimamente, tá muito próximo do preço da Shimano e 10 RAM. Então, nesse caso, a Sun Race não vale a pena. Agora, o grupo 12V, o Absolute, pra uma bike dessa, eu acho que tá super de acordo. Eu vi o pessoal da Pedaloucos, né, utilizando, caso não tenha visto o vídeo da minha primeira competição no Circuito Absolute, ou Copa Absolute, enfim, que foi em Torres do Grande do Sul, neste final de semana passado, né, o vídeo saiu quarta-feira, eu utilizando a Trifox e tal. Galera, pedal muito top, uma competição extremamente dura, mais de 1.600 metros de altimetria acumulada, em 40 e alguma coisa quilômetros, então, realmente bem pesado. Mas o pessoal da Pedaloucos me convidou pra ir, e eles andaram boa parte do trajeto comigo, né, boa parte da subida, eles estavam comigo, e eles estão utilizando bicicleta do Absolute, quadro de carbono, com transmissão Absolute 12V. Eu vi esse grupo trabalhando pessoalmente, e assim, quem disse que ele funciona tão bem quanto um Deore, ou um SX do novo, não é verdade, tá? Ah, mas ele é tão inferior? Não, ele só, ele bate bastante, ele tem uma precisão boa, mas provavelmente não vai ter a mesma durabilidade da transmissão, né, da regulagem, provavelmente, a durabilidade do próprio material, né, não vai ser a mesma, o peso, enfim, ele é um grupo mais de entrada, é um grupo mais básico. Então, pra uma bike dessa, eu acho que tá show de bola. Talvez até faça mais sentido colocar um grupo Absolute 12V numa bike assim, do que um Deore M5100. E a Junior, um Deore 210, eu acho que casa numa bike dessa, até porque ela não é tão diferente da Rock Evo, que vem com um Deore 210. Porém, eu, Junior Quadros, falando agora, não gosto de coroa dupla na frente, eu gosto de marcha única, né, single. Então, nesse caso, talvez, entre o Deore M5100 e o Absolute 12V, eu iria no mais barato, né, pra tentar economizar, até porque realmente não vale muito a pena ficar investindo muito em bike desse tipo assim, mais de entrada. E falando nisso, galera, em grupo, custo-benefício, etc, primeiro comentário fixado, tem um link de oferta exclusiva pra ti, que é meu inscrito, lá do AliExpress. Sempre tem um produto ou outro, né, mas caso você esteja procurando, sei lá, freio e aqui tá uma transmissão, entra pelo link, pesquisa pelo freio, que ele já te direciona meio que direto pro tal dos Super Deals, que são as promoções. Então, fica mais fácil de tu encontrar o que tu procura com um preço mais interessante. O nosso próximo aqui, ele tem uma bike, galera, que pra mim, assim, foi o que colocou, eu já vou falar, vamos primeiro falar o nome dele. É o Ricardo Dias, de São Paulo. Ele tem uma Sense Impact Factory, que é uma bicicleta que, cara, como eu tava dizendo, pra mim, essa bike colocou a Sense num nível, assim, que a solta hoje, por exemplo, né, que é de bike premium, né, quando tu pensa assim, ah, eu quero uma bike top e não quero uma Oji, Sense. Era isso que a gente tinha, era isso que fez a gente gostar tanto da Sense. Eu queria ter essa bicicleta. E, galera, eu quase comprei, só não comprei porque faltou, enfim, né, faltou condições. Mas era uma bike muito top. Era não, ainda é. Pena que a Sense derrapou na curva e não continuou essa bicicleta, porque, cara, essa bike, ela era, assim, superior à Impact Race, tá? E ela realmente é muito mais interessante do que a Impact Race. A Impact Race é uma bike muito top, é uma bike muito, muito, muito top, mas a Impact Factory, cara, é uma bike que eu admiro demais. Ela tem o quadro Sense Impact Factory de alumínio, é boost, né, 248 tapered, a suspensão Marroquit Ox Recon, boost com eixo passante e trava remota, né, com 100 milímetros de curso. Suspensão é o único ponto fraco dessa bicicleta, o resto tudo é muito bom. Guidão Session de híbrido de carbono, que é o upgrade, né, de 860 milímetros, mesinha Session de 80 milímetros, também foi o upgrade, Manopla Easy Grip também o upgrade, canote de selim Session de 450 milímetros, também o upgrade, esse selim, aliás, esse canote, ele é muito leve, se não me engano, tem 200 alguma coisa gramas ou até menos que isso, e ele é em alumínio, então realmente é um canote muito top. Abraçadeira do canote Token, também foi o upgrade, selim de carbono do AliExpress, que ele não diz a marca, mas foi o upgrade, trocador XT-M800, Ice Pack, que é o original, freio XT-M800, que foi o upgrade, disco XT-M800 na dianteira com 180 e 160 na traseira, originais da bicicleta, câmbio traseiro XT-M800 original, movimento central XT-M800 original, pé de vela XT-M800 com coroa 34, pedal XT-M800, corrente XT-M800, K7-XT1051, roda dianteira e traseira Sentec Factory com 25 milímetros, raios DT Swiss Competition e cubos DT Swiss DT 350, então assim, uma roda, cara, extremamente top, pneu Schwalb Racing Ray, Racing Half 2.35 Classic Edition, que é a original da bicicleta, e ela pesa 12,140 kg, isso com a suspensão Recon, que ela é abaixo da Silver, não é a Silver, que tinha na minha bike, e ele mesmo diz aqui, o Ricardo, que a suspensão pesa 2,390 kg sem a trava, o que é um absurdo para o nível dessa suspensão, lembrando que ela compete com a Machete Comp, que tem 1,9 kg, se não me engano, cara, é absurda a diferença, a Recon Silver já tem 2 kg de alguma coisa, e a Recon Gold, aí sim, uma suspensão muito top, ela já abaixa dos 2 kg, fica 1,8 kg, alguma coisa assim, então ele diz aqui, OBS, os pneus se encontram com câmera, pois deixa a bicicleta dentro de casa no suporte de parede em cima do sofá, meu medo é vazar o selante, o que já aconteceu comigo, no chão da casa, olha Ricardo, se tu fizer o tubeless bem feito, indico que tu vá numa oficina especializada, a chance de murchar o teu pneu e devazar o selante é basicamente nula, eu aqui, tá vendo a Trifox pendurada aqui na parede, ela tá com o selante, faz muito tempo, tá até na hora de trocar, mas ainda já furou o pneu, o selou, mas tá na hora de trocar, ele tá perdendo eficiência, nunca vazou, nunca tive problema, porque se o aro não destalonar do pneu, ou vice-versa, o pneu não destalonar do aro, não tem como vazar o selante, pode tirar todas as libras do pneu, murchar e deixar zerado, se não destalonar e um pneu bom, como esse Schwalbe, em um aro bom, como deve ser o teu Sentec, não vai destalonar, não tem como sair o ar, e também não tem como ele perder pressão em um curto período de tempo por causa do selante. Próximos upgrades que ele quer fazer é colocar uma suspensão Fox Factory Float, provavelmente Akashima, ou uma RockShox Seed Ultimate, ou até um quadro de carbono, mas ele disse que não sabe a marca, porque o mercado é bem difícil. Bom, a minha dica pra ti então, Ricardo, é o seguinte, não vai tão alto na suspensão, não precisa colocar uma Seed, coloca uma Reba, você já vai, cara, suspensão 1,6kg, não tem pra que melhor do que isso, pra tua bike, e futuramente, depois de trocar a suspensão, tá aqui ó, vou até sair da frente, tá vendo aqui? Tá vendo? Quadro Trifox SDY20, geometria da Epic, peso 980g, no tamanho 19, absurdo, tu não vai encontrar nada melhor do que isso, pelo custo-benefício que tem, se quiser comprar o quadro primeiro, beleza, mas fica a teu critério, link tá aqui na descrição, como eu já falei e tal, essa é a minha dica pra ti, de resto, não muda nada, bota uma Reba e depois bota esse quadro da Trifox, inclusive o teu quadro é capaz de tu pegar uns 2.500, 3.000 reais nele, hoje em dia, usado, né, então já vai dar um abate bem interessante para o quadro, e parabéns pela bicicleta tão top que tu tem. O nosso último aqui, vídeo ficando longo, né, me empolguei falando bastante, é o Fabial Julian Salvador, que ele não diz, mas eu acho que ele não é brasileiro, então Bike Mundo International, quadro de alumínio Specialized, suspensão RockShox Reba com trava no ombro, transmissão SLX 700 de 11V, então não é a 700, tem coisa errada aqui, porque, ó, ele disse que o trocador do câmbio e pé de vela são SLX M700, pela foto, dá pra ver que o pé de vela não é o 700, o câmbio, na verdade, parece ser o M675, que é o que eu já tive, que é de 10 ou cidades, mas como ele disse que é de 11, então deve ser o M7000, 700, 800, 900, 600, são 12V, os 6000, 7000, 8000 e 9000, são de 11V, e aí o 675, esses números mais quebrados, 10 velocidades. K7, Shimano SLX M700, 11,42, também não é, porque, primeiro que não existe, K7 SLX no padrão HG11, no 12V, no M700, né, e também não existe M700, de 11,42, então é 11,46, ou, aliás, 10,46, ou 10,51, e M700, como eu disse, não é de 11. Coroa da frente, 36 dentes, freio SLX, roda e cubo roval de alumínio com raio DT Swiss, top, pneu Specialized Fast Track na dianteira, e Renegade na traseira, cockpit Specialized, selinha C90, cuidado com esse C90, já falei várias vezes que eu não estou indicando mais, galera, quando vocês vão em fórum, por isso, aqui no fórum pedal.com.br, que tem no Brasil, que é o mais famoso, acredito eu, do Brasil, o pessoal, de comentários de 5, 6, 4 anos atrás, elogiava esse C90, dizer que comprou, usou por vários anos e tal, e não deu problema, com o passar do tempo, acredito que a marca foi relaxando, não sei o que aconteceu, começaram a surgir mais críticas, nos fóruns, já, aqui do Brasil, o pessoal não tem mais colocado tanto, não sei se por conta do YouTube, tem deixado de falar em fórum, falado mais em comentário e tal, Instagram, não sei, parece que os fóruns aqui no Brasil morreram um pouco, mas lá fora, principalmente na Espanha, a gente vê muita queixa de quebra da C90, junto com o BXT, então por isso que eu não tenho mais indicado dessas marcas, agora, o Jevkin, inclusive no fórum aqui do pedal.com.br, o pessoal elogia demais, o Jevkin, Lexon, o Trifox, o E-C-P-Cyclo, a própria 2-Seek, também são componentes interessantes, né? 2-Seek é mais no custo-benefício, mais basicão, agora, o Jevkin, etc, aí a gente já está falando de produtos, realmente, que são fabricados na China, mas tem um alto controle de qualidade, tem selo de garantia, selo de qualidade, teste, vídeo no YouTube mostrando o guidão caindo de uma certa altura, com o peso de cada lado e tal, então tudo isso traz muito mais confiança, e é por isso que eu indico essas marcas. Pedal Shimano, guidão Specialized 740, ele diz que a bicicleta é de 2015 barra 16, e o peso atual de 11.4 kg, o que assim, eu não vou dizer que eu duvido desse peso, mas se for mesmo, é um peso muito top, a bicicleta de 2016 de alumínio, com 11,6 kg, aliás, 11,4 kg, está muito leve. Não vou dar dica de upgrade, tirando o selim, coloca um selim melhor, o que tu quiser, desde que não seja C90, quer reduzir peso? Vai no selim OGF, em uma coisa do tipo, ou cara, tem uma Specialized, se tem uma Specialized, tu não pode reclamar do preço das coisas, tecnicamente falando, é como eu já falei outra vez aqui, o cara tem uma BMW, e reclama do preço do IPVA, então vende o BMW e compra um Gol, que aí o IPVA vai ser razoavelmente mais barato, então assim, quando tem uma Specialized, tem que estar preparado para uma manutenção cara, para gastar, qualquer upgrade que tu for fazer, em bike desse nível, já começa a ser caro, porque tu já tem uma bike boa, é como eu aqui por exemplo, eu tenho uma roda Foco no Redstone 700, se eu for fazer upgrade para uma Everest da Visan, eu estou basicamente gastando dinheiro à toa, vou ter que ir para uma roda muito melhor, uma Mavic, uma roda de carbono, sei lá, coisa do tipo, então tem que ter preparado para isso, ou tu não faz upgrade, tu não é obrigado a fazer upgrade em nada, a não ser que, cassete corrente que gasta, tu pode colocar no mesmo padrão, tem que estar preparado para gastar, ou colocar o melhor, tem que estar preparado para gastar, mais ainda, mas a bicicleta está bonita, eu assim, sinceramente acredito nesse peso, porque a minha 929, tem o quadro com 1,8 kg, 1,8 kg? Isso, 1,8 kg, ela estava com 11, alguma coisa de quilos, 11,3, isso, 11,3 kg, então assim, como a ProShock Onix, a raiva é mais leve, o quadro Specialized Acredito seja mais leve também, então faz sentido, esse teu peso aí, beleza, quero agradecer a participação de todos, se tu chegou até aqui, e ainda não é meu inscrito, cara, te pediu a gentileza, de clicar nessa bolinha, e se inscrever, tem um vídeo sugerido para ti, de cada lado, assim, além de ajudar o canal, a continuar crescendo, tu continua, a evoluir, o teu conhecimento, no ciclismo, e se tu tem alguma informação, relevante para colocar aqui para nós, deixe nos comentários, que sempre estão abertos, e são muito bem vindos, muito obrigado pela tua parceria, até o próximo vídeo, e tchau, tchau.